Oi pessoal, eu tô aqui no Lake Louise e eu só queria mostrar pra vocês o meu lugar preferido do mundo. Desculpa o tremulém, hein? Olha aqui, coisa linda. É um lago. Maravilhoso. E é praticamente um dos lugares mais lindos do mundo. E o que eu mais gosto desse lugar é que eu vejo o dedo de Deus em cada coisinha. E eu sei que existe um designer inteligente que fez todas essas coisas. E que se ele fez esse lugar tão lindo na Terra, imagina o que tá esperando a gente no céu, né? Espero que vocês tenham gostado do Lake Louise. Até a próxima.